É isso mesmo que nós estamos fazendo aqui, trabalhando duro para podermos ser o que sempre nós deveríamos ter sido. E nós não fomos por causa dos nossos erros, o que nós vamos descobrindo ao longo dessa jornada. Isso foi muito bom, foi muito bom você ter trazido isso. A outra coisa também que eu achei maravilhosa nesse trabalho que vocês dois fizeram, na apresentação do capítulo, foi a escolha da maravilhosa peça da Salmaço, com o violonista, que eu perdi o nome, que me tocou profundamente. Me deixou extremamente sensibilizado e as lágrimas certamente escorreram pela doçura daquele processo, pela beleza da letra, pela harmonia maravilhosa, pela destreza dos artistas. Estava tudo uma maravilha muito grande e eu tive a possibilidade de ouvir aquilo, depois de ter lido o trecho que a gente está estudando hoje. E tudo isso me movimentou bastante, porque, é claro, me lembrou das minhas vergonhas. Me lembrou dos meus momentos onde eu tive vergonha de ser quem eu era. E ao ter vergonha de ser quem eu era, eu deixei de ser quem eu sou. E, portanto, ao deixar de ser quem eu sou, eu fiquei com medo de ser o que eu era. E, ao ter medo de ser o que eu era, eu me senti inseguro por ser quem eu sou. E, portanto, nessa insegurança, eu procurei, de alguma forma, criar um Nelson que não existia. E esse Nelson que não existia estava querendo existir. Enquanto ele queria estar existindo e não podia existir, ele começava, esse ser interno, começava a criar necessidades que, obviamente, me levavam a situações que não eram nada agradáveis para mim. E nem tampouco para os meus filhos, nem tampouco para as pessoas queridas que estavam ao meu lado. E tudo isso fazia com que essas fugas da realidade, que para quem está seguindo o Petro, que aí no grupo e tal, elas estão colocadas em duas palestras diferentes do Guia do Petro. Elas estão colocadas na palestra 198, Sonhando Acordado, E na palestra 121, Deslocamento, Superposição, tem mais um tema. Daqui a pouco eu levo. Então, é como se nós dissessemos, quando eu estou nessa situação de não ser quem eu sou, eu invento um personagem para mim mesmo, e esse personagem de mim mesmo não me satisfaz. Então, é como se eu tivesse sempre uma maneira, uma sensação de falta de sacio. Porque é claro que a parte do eu interno, meu eu superior, sabe que eu posso ser mais. E, portanto, essa parte não está saciada. E ela pede ajuda para se saciar. Ela pede ajuda para se manifestar. E nesse pedido de ajuda, às vezes, o eu entende por escassez ou falta. Quando ele entende por escassez, nós vamos para um lugar depressivo, nós vamos para um lugar de falta de realização, nós vamos para um lugar onde parece que o mundo não nos suprirá, parece que não existe o que se faça. E quando nós vamos para o exagero, nós vamos para as compulsões e para os vícios. E, portanto, nós achamos que aquilo que está lá fora vai resolver o problema. E, nessa solução, eu vou apenas criando mais problemas para serem resolvidos. E eu até fiz algumas anotações. É mais ou menos assim. Muito álcool para se sentir bêbado. Muita excitação para se perceber feliz. Muita tristeza para se perceber humano. Muito trabalho para não sobrar tempo para pensar. E muita comida para se sentir saciado. E tudo isso abre portas para quê? Para uma menosvalia genérica que eu, de alguma forma, passei uma boa parte da minha vida, uma parte importante da minha vida. E essa menosvalia fazia com que eu dissesse para mim mesmo. Você tem que parecer valer mais. E como que a gente parece valer mais? Produzindo algo para fora que tenha valor para fora. Não para mim. Portanto, é como se eu dissesse, eu faço muito esforço para satisfazer algo que dentro de mim não existe. E todas essas dificuldades, elas vêm, como o autor do livro coloca, dessa sensação infantil de vergonha, de não achar que é suficiente. De não achar e de não ter permissão de que essa possibilidade possa existir para mim. Então, basicamente, eu gostaria de oferecer para vocês esse pedido. Esse pedido de procurar sinais dessa vergonha. Procurar sinais desse lugar que leva cada um de vocês que está me ouvindo. E eu tenho certeza disso, porque eu vivo na clínica há muito tempo. Para um lugar parecido com esse que eu mostrei para vocês. Porque esse lugar não é só meu. Esse lugar é de todos nós. E nós só estamos discutindo grau. Em algumas pessoas mais, outras pessoas menos. Algumas pessoas mais para um lado, outras pessoas menos para o outro. E assim nós vamos nos colocando nos embates, nos relacionamentos, como o artista também falou. E naquele lugar do relacionamento onde eu quero ser a melhor pessoa para outra pessoa, eu ofereço para a pessoa uma pessoa que não existe. E, portanto, aquela pessoa que está daquele lado não está querendo receber alguém que não existe. Ela está querendo receber alguém que existe. Mesmo que esse alguém tenha problemas, que tenha dificuldades, mas que esteja numa intenção de vê-los, de enfrentá-los, de encará-los e de superá-los. Então, essa é a tônica da palestra 121. O que eu ponho em cima? O que eu superponho sobre mim para que eu me torne alguém que eu não sou? O que eu substituo de bom dentro de mim para me tornar alguém que eu não sou? E, portanto, como que eu faço o caminho de volta para voltar a tentar reconhecer para ser quem eu sou? Então, esse é o trabalho que eu gostaria de convidar a todos vocês para fazermos hoje aqui, para começarmos a fazer aqui, nessa noite de hoje. Uma noite muito importante. Uma noite muito importante. Uma noite muito importante.